Gente, tudo bem? Tô aqui no mercado e eu vi uma outra coisa pra ajudar na limpeza da casa. Já tinham me indicado isso. Eu tenho, mas eu sempre usei com a função molhada. Pra você que não usa aspirador e gosta de vassoura, tem uma outra solução. É uma mope seco. Ó, é essa mope aqui, que você utiliza no lugar da vassoura pra varrer a casa. Com isso não levanta poeira. Além dessa mope aqui, ó, tem uma outra triangular. Olha aqui, ó. Essa triangular você consegue pegar os cantinhos. Consegue pegar a sujeira bem nos cantinhos. E o valor? 30 reais. 29,99. Só que ela, quando você for utilizar pra varrer... Ah, deixa eu só falar mais uma outra coisa. É aquele cabo extensível, que você roda e o cabo aumenta. Então, quando não tiver em uso... Olha como é que ela fica pequenininha. Tá vendo? É bem pequenininha. E o preço tá ótimo. Esse aqui é da marca Carrefour mesmo. Então, fica a dica. No lugar da vassoura, utilize essa mope aqui. Só que você não pode varrer como se estivesse com uma vassoura que você levanta. Você tem que vir arrastando, como se fosse um movimento em oito. Você vem arrastando, você vem trazendo a sujeira. É esse movimento aqui que tem que fazer, ó. Trazendo a sujeira. Não pode fazer isso. Ficar levantando como a gente faz com a vassoura, não. É um movimento de oito. Vai lá, busca, fica levando e trazendo a sujeira. E assim, você livra a sua casa de subir a poeira e automaticamente, os ácaras, aquelas coisas todas que vocês já sabem que tem. Tá bom? Fica a dica. Mope seca. Mope seca. Mope seca. Mope. 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 O que é isso?